Bora lá hein E aí galera, beleza de nata com vocês com mais um vídeo, estamos aqui E hoje galera, vamos tentar parar o trem bala O trem que além de ser rápido, tem todas as forças do trem do GTA Que nada e nem ninguém conseguiu parar, a não ser heróis Então hoje a gente tá aqui com ela Bom, tem uma série, eu confesso que eu não sei nada, não sei nem o nome dessa personagem Mas é a Super Gear Acho que é assim que você fala, em inglês é uma bosta Mas a Super Menina né, no Brasil fica bem zoado né O Super Homem e a Super Menina Dá um ligo mano Lógico que a capa, tanto do Super Men aqui no jogo, quanto do dela É uma capa lá Doritos né, bem dura Por sinal de acrílico E o pezinho dela acaba passando ali ó Dá um ligo moleque, dá corridinha dela Ó, ó, ó E não sei se vocês estão vendo Ela tá segurando o caminhão moleque Ela tá segurando nada mais, nada menos Que o caminhão Bom galera, esse mod ele foi Ele passou por uma Caraca Ele passou por uma Reformulação Então vamos ver como é que ele tá Ó, como vocês estão vendo ela ataca Ó Ela ataca ó Nossa mano Tem aqui o O raio dela ó Caraca Que é a visão infravermelho né Ó a maçã ó Derretendo o caminhão ó Ó Mano é muito louco Derretendo Derretendo o caminhão Caraca Ó lá ó Caraca moleque E Também tem a super corrida O super voo né Eu gosto de ficar nesse Eu gosto de ficar nesse Nessa pista ali Gosto de bater de frente com os carros mano Dá um ligo A mina é bolada Galera Coloca Deixa aí nos comentários Se você assiste a série dela Não sei onde passa Sinceramente eu Não tô ligado na série aí Da Super Gear Mas eu tô ligado que existe É Coloca aí nos comentários o nome dela Olha isso Vai arrancar uma roda E ela vai ter que enfrentar O maior desafio De todos Olha isso mano Ó a situação do carro Eu gosto de ir naquela pista Eu gosto de bater de frente com os carros Ó Ó Ó Olha isso Caraca Caraca Ó Cê é louco tio Ó Bateu Caraca Vai Burrosa Eu vou ver se eu faço o vídeo do Superman Batendo de frente com o carro a 400km por hora Vai Nossa Olha a frente do carro Eita Dá pra correr mais rápido Pera aí Vamos ver como é correr mais rápido mesmo Aqui ó Vai É mais rápido que o Flash Caraca Parou Bom Enfim Deu pra gente brincar Ah Tem o Meu Deus Tem o O raio sub Tem o congelante né Subsônico Tem o congelante Deixa eu ver se eu mudo aqui Calma bebê Aí ó Tem isso aqui ó Não Isso aqui é o sopro né Do Superman O sopro do Superman Eita Isso aqui é a porrada Caraca Será que ela vai Ó Ih Arrancou as portas tudo A porradaça que ela dá Maluco Pera aí Eu quero O de congelar Quero o de congelar Quero Pera aí Vem Vem cá Será que dá pra congelar uma pessoa Caraca Quebrou Virou gelo Aí Deu uma melhorada sim Mano Ele deu uma melhorada No mod Tá bem mais da hora Se eu não me engano Acho que ia ter Um porradaço Ah Isso aqui é O raio X Visão de raio X Olha lá Dá pra ver tudo É a visão do raio X Bom Bom Seguinte Já deu pra ver Os poderes dela Agora Bora lá Galera Ver se essa garota Vai A super Garota A super menina A super mulher Vai conseguir parar O trem bala O trem Mais rebolado Do mundo Vamos lá Tô tentando dar Opa Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Tá com a visão Aí Atirei Tá com a visão Deixa eu ver Qual poder Eu vou tentar Aqui Primeiro é tentar Parar o trem Com o sopro Vamos tentar Parar o trem Com o sopro Que é isso aqui Tentar descarrilhar Ele com o sopro Eu não vou ficar Na frente Vou deixar ele passar Quando estiver passando A gente Dá pra Parar o tempo Isso aqui Ele vai ficar parado E a gente vai tentar Soprar e tirar ele Dos trilhos Certo? Ó Tá vindo Dá aquela congelada Vai Ah Bom galera Como vocês podem ver aí O sopro dela Não foi suficiente Pra Tirar o trem Da Linha Beleza? Então vamos mudar De poder aqui Vamos ver qual que a gente Pode usar É Ó Ó Vamos usar essa visão Aqui ó É uma visão Que basicamente Explode tudo Bora lá Ó Tá vindo Meu Tá muito rápido Vai Caraca Não tirou Meu Caraca Não para Eu tenho que tentar Outra coisa Maluco Os dois poderes Do super Gear Super Gear Não conseguiu Parar o trem Galera Isso aqui Bom Seguinte O jeito O jeito é Tentar dar Porrada Nele Ele Tentar dar Porrada Vamos ver se a gente consegue Parar ele Dando porrada Vai ser o único jeito Tentar dar essa aqui Ó Ó Vamos tentar dar essa daqui Então vamos lá Vamos tentar dar essa porradão aí Talvez a gente consiga parar Bora Bora lá Bora lá É É Falei até árabe agora Olha onde ela jogou Vem Caraca O trem foi pro limbo Caraca Vem Que porrada Maluco Olha aí Que porrada Calada no trem Maluco Cê é louco Tio Um bagulho sinistro Mano Caraca Nem é forte Né Bom galera Como vocês viram aí É Só foi um porradão Porradão aqui ó Ó Ó Que regaçou o trem Véi Caraca Que louco Bom Seguinte Conseguimos aí É Parar o trem bala Com uma porrada Os outros poderes não Foi suficiente É isso aí mano Pra gente finalizar aqui Vamos tentar Vamos Derrubar ele de novo Dessa vez Vai ser batendo de frente Com o trem Olha lá hein Vai Caraca Mudou o trem Para o espaço Velho Galera Esse foi o vídeo Com o êxito Conseguimos Parar o trem bala Quem sabe Eu trago o vídeo Dela Tentando tirar O alien Congelado Lá em North Então O que vocês acham Bom Se gostou Clica no gostei Compartilha Se inscreve no canal Obrigado por assistir Até uma próxima E fui E foi